Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um Dica de Livro. E o Dica de Livro de hoje, gente, é um Dica de Livro bem especial. Tem gatinho passando por ali, então vocês vão ouvir barulhinho, vocês me perdoem. Mas vamos lá. Eu fiquei bastante tempo sem ler, por conta da hiperemese. Então, eu não conseguia encarar telas, por exemplo, de celular, nem fazer leituras. Porque só o fato de olhar para aquelas linhas já me causava ânsia, enfim, né? Já vomitava. Então, as minhas leituras do ano ficaram bem assim, não existiram, né? Então, tipo, eu não fiquei uma ressaca literária comum. Mas, de certa forma, fiquei porque não conseguia ler. E só agora eu estou voltando com as minhas leituras. E o livro que me tirou dessa ressaca é um livro muito especial. Então, eu quis muito trazer essa Dica de Livro para compartilhar com vocês. É um clássico, mas que eu sei que tem muita gente que não conhece e vale a pena conhecer. Que é Poliana. A minha versão é essa aqui, da Serenda Cultural. Olha só, deixa eu dar para vocês verem de pertinho. A ilustração da capa dele é muito fofinha. Olha só. E é um livro muito gostoso de ler. Eu diria, eu ouso dizer que esse é um daqueles livros que são, assim, perfeitos para te tirar da ressaca literária. Então, aqui nós vamos conhecer a Poliana. A Poliana é uma menininha que... Eu diria que também é meio parecida com a Angie Green Gables. Apesar de que as duas têm coisas diferentes. Elas têm bastante coisa em comum. Mas também tem algumas coisas diferentes entre elas. Mas é uma menininha, assim, muito fofinha, muito arteira, muito inteligente. E a Poliana, gente, ela fica órfã de mãe. E ela é criada com o pai. Mas depois de um tempo, ela também perde esse pai. Então, ela fica meio que sem ter ninguém por ela. E é quando ela vai morar com a sua tia, que é a sua tia Poli. E aí o livro nos conta um pouco, né, da relação do nome dela, que é a Poliana, com a tia Poli. Os porquês de ter esse nome, enfim. E essa tia Poli era alguém muito sisuda, muito, assim, uma pessoa retraída mesmo, né? Que não... Gatinhas. Que não se comunicava muito e era mais durona mesmo. E com a chegada dessa criança na vida dela, tudo muda. Porque a Poliana vai entrando de maneira muito sutil na vida da tia. E quando essa tia percebe, ela já está completamente transformada e apaixonada pela Poliana. A Poliana também me encanta muito, porque ela vai conhecendo pessoas do vilarejo que precisam muito de ajuda, só que meio que ninguém percebe isso, sabe? Então, ela vai se aproximando dessas pessoas, vai fazendo amizade com essas pessoas e vai transformando pra melhor a vida dessas pessoas. Então, é algo muito bacana de se ler e de se ver. E aí também a gente conhece vários outros personagens no meio desse caminho. E tem algumas coisas sobre o passado da mãe da Poliana, que tem ali relação com um desses personagens, né? E que... como que a Poliana acaba ajudando também essa pessoa a superar isso, né? Tem também a questão da tia com um outro personagem, que é o doutor, que a Poliana também faz amizade com ele. E no final a gente vê que tem uma relação muito bacana, né? E como ela consegue, de certa forma, ajudar essas pessoas a encontrar o caminho da felicidade. E a Poliana nos ensina aqui no livro um jogo muito bacana que eu tenho realmente utilizado na minha vida, que é o jogo do contente. Que é um jogo que o pai dela, né, ensina pra ela quando ela deseja... o pai dela é pastor, né, é missionário, assim. E aí eles recebem doações, né? Eles não são pessoas ricas, né? Eles passam por privações financeiras. E aí, numa dessas doações, a Poliana queria muito uma boneca. E o pai dela não tinha condições de dar. E ao invés de uma boneca, ela ganha moletas. Então, ela fica muito triste. Mas o pai ensina pra ela o jogo do contente. Que é um jogo onde você vai sempre procurar um motivo de ficar contente com alguma situação. Então, o que a gente tira de lição principal dessa história é que por mais difícil que seja a vida e por mais que a gente esteja passando por situações complicadas, a gente pode sim tirar uma lição positiva daquilo. A gente pode enxergar o mundo com um olhar mais carinhoso. Enfim, e ver a vida de uma maneira mais leve, de uma maneira melhor. Então, eu me apaixonei pelo jogo do contente. Me apaixonei pela Poliana. Ela passa por uma situação muito difícil na vida dela em um certo momento do livro em que ocorre um acidente. E aí, ela tem que reaprender a jogar o jogo. E é engraçado como a gente vê que ela ajudou as pessoas o tempo inteiro durante o livro. E transformou a vida das pessoas. E na hora que ela mais precisa, toda essa comunidade se mobiliza pra também ajudar a Poliana. Então, isso é outro ensinamento muito lindo que eu tirei desse livro. Que por mais que a gente não veja e não perceba, mas o que a gente planta na vida do outro, em algum momento da nossa vida a gente colhe. Então, é aquela famosa lei do retorno. Tudo que a gente planta de bom, a gente vai acolher de bom. E se a gente plantar coisas ruins também, isso volta pra gente de alguma maneira. Então, apesar de ser um livro infantil, ele tem muita coisa bacana pra gente aprender na nossa vida e utilizar no nosso dia a dia. Então, eu acho que é um clássico que merece muito ser lido. E eu li muito rápido. E já estou lendo o livro 2, que é Poliana Moça. E assim que eu terminar a leitura, eu trago pra vocês mais um Dica de Livro sobre a continuação de Poliana. Me contem aí nos comentários, vocês já leram Poliana? O que é que vocês acharam dessa história? Tem vontade de ler? Se não leram, eu super indico. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não quero mais entrar na história, porque vocês sabem que no Dica de Livro eu não conto tudo, mas eu dei aquelas pinceladas pra criar aquela curiosidade a vocês. Então é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho.